Bom dia a todos. Hoje a gente começou a sexta-feira cedo, na verdade, começou ontem à noite, né? O pessoal já na operação, vigiando os alvos, e a gente teve um grande sucesso hoje. Essa operação da homicídios e da inteligência, visando especialmente o resultado da investigação do homicídio do Hernando Cabral de Souza, conhecido como Nando, ocorreu dia 1º de setembro e ocorreu localizado ali na ponte da Imbaúba. Então, desde a ocorrência desse crime, o pessoal vem trabalhando de maneira exaustiva na apuração e a gente conseguiu determinar três mandantes, por motivos diferenciados do mesmo crime, montaram praticamente um consórcio e houve um intermediador para contratar os executores, que são dois. Hoje a gente conseguiu prender dois dos mandantes, um que intermediou, e estamos em busca de mais um mandante e de outros dois executores, mas todos já devidamente identificados, inquérito com investigação super qualificada. E maiores detalhes, vou passar para o Gleito, que muito bem presidiu o inquérito e toda a investigação. Queria cumprimentar o empenho de toda a equipe de investigadores. Hoje a gente teve apoio das delegacias também de Leoboldina, de Viçosa, de Ubar. Teve a equipe da Cori, de Belo Horizonte, com policiais, para nos auxiliar no cumprimento dessa operação hoje, que foi muito exitosa.